Oi, povo! Tudo bem, hein? Vídeo de hoje, gente, é testando novos produtos. Eu tô adorando fazer esse tipo de vídeo, vocês também estão gostando muito desse tema. E como eu tinha vários produtinhos aqui pra testar e eu já ia mesmo fazer essa maquiagem, eu falei, peraí, vou gravar e mostrar todas as minhas primeiras impressões e tudo mais com as meninas. E com os meninos também, né, claro. Testei, gente, muitos produtos da MAC, esses novos que eu comprei, né, pra quem ainda não viu o vídeo de comprinhos, vou deixar aqui em cima e também aqui embaixo. E também alguns produtos, gente, da Duda Fernandes para Arela. Inclusive esse produto da Duda está lá no site da Arcoíris Cosméticos, tem cupom de desconto, é coisa de Jéssica. Então eu testei tudo juntinho com vocês, eu espero muito que vocês gostem. Já cliquem no gostei se gostaram desse tipo de vídeo, compartilhem aí o vídeo com as amigas e não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, né, caso não for inscrito. E ativar o sininho pra receber os vídeos em primeiríssima mão. Mas é isso, gente, chega de falar e bora lá acompanhar esse tutorial. Bora lá começar, hein? Meu cabelo já tá meio úmido, gente, então ele tá meio maís ainda, sabe? Mas enfim, ignora, hein? Então eu vou começar usando o primer do... do quê? Da Eudora? Não é, assim, novo, né, pra eu testar com vocês, mas eu não tenho um primer novo. Então eu vou usar ele mesmo, que eu sou apaixonada, vocês sabem disso. E aí na pele, gente, o que eu vou testar com vocês é o que eu comprei da MAC. MAC, enfim. Que é o Studio Fix, só que em pó, ao invés de ser base. Na verdade ele é base e pó. Ele é assim, ó, diz que tem uma alta cobertura. A minha cor é a NW35. Ainda tô meio tensa com esse negócio de ser W. E vou aplicando assim, ó. Tipo como se fosse um pó mesmo. Se quiser uma cobertura maior, pode aplicar com o negocinho que vem aqui, ó. Que tá aqui embaixo. Mas aí eu tô com medo de ficar muito pesado, que falam que ele fica bem pesadinho. Então eu vou aplicar só com esse pincel, que é o F30, da Ruby Rose. Gente, se dá pra ver a diferença, ó, de um rosto pro outro. Já deu uma uniformizada aqui. Obviamente, não cobriu tudo não, mas também porque eu tô aplicando com pó. Mas eu gostei que deu uma uniformizada, deixa a pele bem gostosa, sabe? Pronto, base aplicada. Agora vamos para o corretivo, que vai ser o Pro Longwear da MAC também. E a cor desse daqui é a NW35. Esse aqui eu acho que é o que eu tô mais na dúvida, gente, sinceramente. E até lá no dia o maquiador me falou pra nunca aplicar ele com a mão, porque ele oxida. Então o contato com o dedo que é quente pode oxidar mais ainda. Então eu vou aplicar um pouco aqui no meu dorso da mão e vim com uma esponjinha. E aplicar aqui, ó, na olheira, pra fazer um contorno... Gente, tô muito importada hoje, gente. Vou dar também da MAC, é o Matte Bronze. Esse aqui, ó, ele é bem sutil, sabe? Vou pegar com o pincel F5, da Ruby Rose. E vou aplicar aqui, ó, bem no contorno do rosto. Ele fica uma coisa bem sutil. Eu, sinceramente, na minha opinião, quase sutil demais, assim. Deu até uma profundidade. É, assim, diferente dos que eu já tenho, né? Então, ok. Blush, gente, também. Também, MAC, por quê? Porque eu tô muito chique. Esse aqui é o Lovejoy Mineralize Blush. Gente, ele tem um tom muito lindo. Vou aplicar com o pincel da Macrylan. E ele fica, assim, meio que bronzeado, sabe? E tem uns brilhinhos bem sutis também. Ele fica bem lindão aqui na pele. Mas tem que ter que dar pra não ficar um patatinho com ele. E o iluminador, gente, vai ser o da Duda Fernandes. Recebi esses dias. Esse aqui é o pó iluminador Marave Bronze. Gente, olha esse tom aqui. Eu acho que vai ficar maravilhoso. Vamos testar. Vou aplicar com o pincel 01, da Macrylan. Não vou umedecer ele, pra gente ver bem como é que ele fica. E vamos aplicar aqui, ó. Olha só que Marave Gold, gente. Quer dizer, no caso é Marave Bronze, né? Não Marave Gold. Olha que lindo. Eu já imaginava que ele ia ficar esta belezura aqui, ó. Vai mais nessa minha pele morena de ser, né? Como eu falo com vocês. Olha que lindo. Acredito que se eu molhar ele, então, ele vai ficar maravilhoso. Olha que lindo. Que glow lindo. Muito maravilhoso. Olha isso. A paletinha, gente, também vai ser a peça de sombras. Também vai ser da Duda Fernandes. Uh, tô abrindo aqui agora, ó. É o Quinteto de Sombras Compactas. É o Esfumadão de Respeito. E olha só que cores lindas. Olha. Vou começar com esse tom aqui no meio, que ele parece ser um pouquinho mais quente. Vocês sabem que eu tô amando tons quentes. Uau, bem pigmentado. Tô usando o pincel 02 da Macrylan. Gente, bem pigmentada essa sombra. Facílima de esfumar, ó. Tô aplicando ela aqui, ó, por todo o olho praticamente. No côncavo. Na pálpebra. Já vou aproveitar ela com o pincel A26 da Macrylan. Pra aplicar aqui abaixo dos olhos, ó. E agora com o pincel... Pincel 03. Eu vou vir nesse outro tom de marrom aqui, que ele é um pouco mais escuro. Parece ser bem bonito também. E eu vou aplicar aqui, ó, no canto externo. Olha, também bem pigmentado. E olha que esse pincel aqui, ele... Como ele é mais macio, ele nem entrega tanta cor assim. Imagina os outros. Gente, já... Ui, já amei essa paletinha. Achei ela bem corinda, sabe? Eu que adoro tons, assim, de marrons, né? Sinto que vou levar ela pra tudo quanto que é canto. Os produtos da Duda, gente, estão à venda lá no site da Arco-Íris, tá? Pra quem tiver curiosidade, quem quiser comprar, adquirir. Vou pegar um pincel mais fininho. Com esse mesmo marrom. E vou aplicar também aqui abaixo dos olhos, ó. Esse tom aqui, que é o primeiro, é o único que tem brilho. Eu pensei em colocar ele aqui, mas eu acho que ele vai ficar muito brilhoso pra mim, sabem? Eu vou pegar o iluminador mesmo, o Marave Bronze. E vou aplicar um pouco aqui, abaixo da sobrancelha, ó. Vai dar super certo. A sombra, gente, pra aplicar aqui na pálpebra. Vou pegar, mais uma vez, um pincel, assim, de pálpebra. E vou aplicar esta daqui, ó, da MAC. Que, no caso, eu não sei o nome. Eu também não vou molhar ela. Até porque eu não trouxe nada pra molhar. Mas eu vou aplicar aqui, ó, pra gente testar. Ai, que maravilhosa! Ela tem um tom de rosinha. Olha que linda! É, eu acredito que... Acredito não, tenho certeza. Que se molhar, ela vai ficar mais concentrada, sabe? E provavelmente mais brilhosa. Nossa, já amei ela. Na sobrancelha, também, um produto da MAC, ele é... O que que é ele? Eyebrown. Ele é um ápice para sobrancelha. Gente, ele é muito, extremamente fino. E bem pigmentado, sabe? Mas ele deixa a sobrancelha bem natural. Eu falo porque eu já testei ele. Não esse aqui meu, mas eu já testei lá na loja, sabe? E eu comprei justamente por isso. Eu achei ele fácil de aplicar e não fica algo berrante. Óbvio. Se você comprar uma cor mais escura, ele vai ficar mais berrante. Mas eu quis comprar uma cor justamente pra ele ficar mais natural. E olha só a diferença, gente. Bem rapidinho. Olha a diferença que já dá. E ele não arranca um pelinho. Gente, amei essa maquiagem. É a super básica, do jeito que eu gosto. Mas amei praticamente tudo o que eu usei aqui. Máscara pra cílio, gente, eu não tenho nenhuma nova. Então eu vou aplicar aqui que eu já tô acostumada mesmo, que é a Super Lashes. Junto com a Volume Máximo da Eudora. Mas já volto aqui com a máscara aplicada, porque está acabando a bateria. Então não dá pra mostrar. Como nem a nova, não tem problema. Máscara e batom aplicado, gente. O batom foi o Cavalier, Pausa para Feminices. Ele fica maravilhoso, esse tom de marrom. Eu achei que combinou com a maquiagem. Tudo meio marrom, sabe? Meio terroso e tal. Gostei, gente. Amei tudo. Sério, acho que tudo que eu experimentei que eu gostei. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei se gostaram do vídeo. E até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.